Se liga meu cumpade, é só você sair de campo que a cumpade aciona logo o reserva Deixa de ser fofoqueiro homem, não tá vendo que é motorista do aplicativo? Com certeza aplica, ativo tem que ficar o cumpade, porque esse Uberte aí tá mais pra gogoboy O que os olhos não veem, o coração não sente, todo dia é o mesmo Uber, nunca vi um diferente O que os olhos não veem, o coração não sente, todo dia é o mesmo Uber, nunca vi um diferente É só ele ir pro futebol, que ela diz que vai pro salão Ele manda foto com a galera, e ela não manda nada não É só ele ir pro futebol, que ela diz que vai pro salão Ele manda foto com a galera, e ela não manda nada não O que os olhos não veem, o coração não sente, todo dia é o mesmo Uber, nunca vi um diferente O que os olhos não veem e o coração não sente Todo dia eu mesmo vou ver no cabelo diferente É só ele ir pro futebol Que ela diz que vai pro salão Ele manda foto com a galera E ela não manda nada não É só ele ir pro futebol Que ela diz que vai pro salão Ele manda foto com a galera E ela não manda nada não E ele tá, tá, tá Enchendo a cara do boteco E ela tá, tá, tá Tomando filme no caneco E ele tá, tá, tá Enchendo a cara do boteco E ela tá, tá, tá Tomando filme no caneco E ele tá, tá, tá Enchendo a cara do boteco E ela tá, 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 tomando filme no caneto E ele tá, 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 o amor não visualiza, então eu vou ligar O telefone para o qual você ligou está desligado ou fora de área E ele tá, 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 de macarado no teto E ela tá, 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 tomando filme no caneto E ele tá, 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 de macarado no teto E ela tá, 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 tomando filme no caneto E ele tá, 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 de macarado no teto E a tatar, tatar, tomando cerveja no caderno